E aí pessoal, tudo é Del Valle, o que representa uma vitória, os treinos do Grêmio e obviamente a parte financeira. Vamos entender um pouco sobre esse assunto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Sem antes de um primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra por mês. Investimento de 67 reais, não é nada mirabolante, entre no link e entenda um pouco mais desta oportunidade. Domingo, Grêmio treinando pela manhã, buscando alternativas, sobretudo pra entender o que aconteceu na última quarta-feira. Exatamente isso. O Grêmio tem, a partir do momento em que sofre a derrota da forma que sofre, um questionamento que toma a cabeça de todos. O que houve? O que existe de fato ali? Qual é o problema do Grêmio e até que ponto o Grêmio consegue reverter? Eu trouxe pra vocês num conteúdo ontem o que o Grêmio está de otimista, como o Grêmio vê o jogo. O Grêmio acredita sim na reversão e conta com algumas peças, sobretudo o Michael e o Kahneman que estão treinando e devem fazer parte do time. O Grêmio se remobiliza pra tentar fazer isso. Eu quero trazer, a partir deste conteúdo aqui, uma linha um pouquinho mais fora do campo. Por quê? Pra gente tentar discutir o que representa a vitória e o que representa uma eliminação precoce. A gente falou sobre números, sobre possibilidades de contratações gigantes e nós vamos voltar a falar nisso aqui. Por quê? Tecnicamente, em cima de números divulgados pela Comebol, nós estamos falando de um terço do valor. O Grêmio, na fase de grupos da Libertadores, ganha 3 milhões de dólares da Comebol e na Sul-Americana ganharia perto de 900 mil dólares. Aí vai se dizer, pô, isso não é tão forte pra um clube que fatura 400 milhões. Não, não é. Só que quando a gente vai pra premiação total, a gente continua nessa linha de um terço pra Sul-Americana e, obviamente, esse prêmio cheio da Libertadores, aí pagando mais de 20 milhões de dólares, todo o valor. Então, quando a gente começa a fazer essa leitura, a gente começa a ver o seguinte, opa, o que que tem de mais forte aí? Visibilidade, direito de TV. E situações que colocam o Grêmio no quadro de poder também faturar mais em todos os seus segmentos. A diferença não é só 2 milhões de dólares numa primeira fase. Não é isso que tá em jogo. Nós estamos falando de muito mais do que isso. Nós estamos falando em estar na crista da onda de um campeonato que é a primeira divisão do futebol sul-americano. E do fato de estar numa segunda linha. Eu vi muita gente falando, ah, o Grêmio não tem time pra ganhar Libertadores e sul-americano ele tem. Mas isso representa muito. Por isso é que o presidente Romildo e também o Cláudio Oderich, o vice-presidente do Grêmio, foram às rádios pra dizer o seguinte, o Grêmio, se não estiver na fase de grupos da Libertadores, não irá contratar grandes nomes. E aí disso, tudo aquilo que a gente tava falando, nível mundial, o Grêmio diminui o seu investimento no caso de não classificação. Ponto. É importante que a gente faça isso, por quê? Porque a gente tava falando em nomes gigantes, a gente passou aí uma semana discutindo, por exemplo, há umas duas semanas atrás, uma semana atrás a contratação do Borré e agora a gente não fala mais nisso. Aí vai se dizer, ah, mas o Douglas Costa, o que que isso tem a ver com o Douglas Costa? Eu até acho que o Douglas Costa não tem muito a ver com isso mesmo. Porque a questão do Douglas Costa, ela é financeira óbvio, mas ela também passa por uma vontade do jogador em estar no Grêmio. E o Grêmio pode estar na sul-americana, na Libertadores, que o Grêmio é o Grêmio. Então pro Douglas Costa isso possa não fazer tanta diferença, mas pro Grêmio talvez faça. O presidente, inclusive, numa entrevista que ele deu pro Neto, também perto de duas semanas atrás, ele disse, eu não tenho como levar um jogador desse pra não jogar a Libertadores. Ou seja, o próprio presidente do Grêmio admite essa situação colocando um ponto de partida da classificação. Portanto, essa é a grande dificuldade que o Grêmio vai enfrentar até quarta-feira. O que fazer até quarta-feira pra reverter aquela atuação tão ruim que o Grêmio teve? E mais, pra tentar colocar dentro dessa linha, dentro dessa linha de discussão, uma ideia de que o Grêmio obrigatoriamente precisa fazer parte da Libertadores. Eu coloco sempre pra todos aqui que isso é fruto do que o Grêmio fez lá no Brasileiro. Eu achei a campanha da Copa do Brasil muito boa. Perder na final não é ruim nunca. Agora, ficar atrás do Fluminense é ruim. Ficar atrás do Flamengo, ficar atrás do Palmeiras, ficar atrás dos times que estão no mesmo estágio do Grêmio é do jogo. Faz parte do esporte. Às vezes tu ganha, às vezes tu perde. Não tem problema. Agora, tem times que estão abaixo do nível do Grêmio hoje. O Fluminense é um deles. E o Grêmio só não está na Libertadores hoje porque tratou o Campeonato Brasileiro de forma secundária. Como diz o presidente, de forma constrangedora. E isso o Grêmio hoje está vivendo um jogo que é pontual pra todo o resto da temporada. Exatamente pelos números que eu coloquei e, sobretudo, pela ambição também. Que pode determinar, inclusive, que o Grêmio não traga jogadores, exatamente por ter feito tudo errado até aqui. Então, eu acho que essa questão, e a gente volta pros treinamentos, o Grêmio tá mobilizado. O Grêmio chegou no sábado, hoje treinando. Vai ter aí três treinamentos pra tentar reverter. Segue com muitas dificuldades fora do campo, porque segue com jogadores que têm que passar por quarentena, que têm que passar por isolamento. Tá enfrentando essa dificuldade e essa dificuldade é uma dificuldade que não tem tempo pra acabar. Ela tem um prazo, não adianta. Não dá pra apressar. Não é... Ah, o jogador vai pro sacrifício. Não tem sacrifício. Então, o Grêmio vai ter que buscar forças pra tentar reverter. Aí, a gente chega dentro do campo. O que dá pra fazer? Dá um time que vai nos pressionar a saída. E a figura do Michael é fundamental pra que o Grêmio tenha um pouco mais de posse de bola e consiga propor esse jogo. Lembrando, essa equipe do Independiente Del Valle, que é um bom time, que é bem treinado, que tá há cinco anos aí com um trabalho muito parecido, mas é preciso dizer também que o Grêmio também tá há cinco anos com o mesmo treinador. Eles perderam, esse treinador é novo, mas segue a mesma rotina de trabalho que teve lá o treinador que hoje tá no Internacional. Agora, o Grêmio tem. O Grêmio não tem, é o mesmo trabalho, mas as pessoas, o treinador, e eu costumo dizer lá, tá lá. O Grêmio não tem, mas é a mesma dinâmica, a mesma ideia. Mas, jogadores, o Grêmio tem. O Grêmio precisa encaixar esse jogo pra fazer uma vitória. Esse time do Independiente Del Valle perdeu pro União Espanhola na casa deles. Por que que não vai perder pro Grêmio? Então, eu tô otimista também com relação a isso. Mas entendo que algumas peças precisam voltar, o Grêmio precisa encontrar aquele futebol que perdeu aí com o tempo pra tentar fazer um bom jogo, classificar. Depois de classificar, a gente volta aqui pra falar, pra discutir. Olha, isso aqui nós temos que fazer, isso aqui nós temos que fazer. A derrota lá realmente foi impactante pela forma. Não foi o resultado, foi a forma. E isso deixa o torcedor do Grêmio também com o pé atrás de como nós vamos produzir agora. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Agora não adianta. Agora não é ganhar ou ganhar pra passar de fase. E aí sim, recuperar algumas coisas e esperar os reforços que o presidente Romino prometeu e tranquilamente, e isso sim, com muita forma e muita pressão, um time que renda mais do que tá rendendo. Isso é o que a gente espera. É perigoso? É. A novidade de Del Valle colocou e explanou uma grande dificuldade que o Grêmio teve na hora de planejar o seu trabalho. Hoje nós podemos estar pagando por isso, mas nós vamos reverter na quarta-feira e vamos sair dessa pra também depois entender. Olha, não dá mais pra acontecer o que aconteceu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias.